As fezes humanas cheiram mal e não são muito agradáveis. Mas elas são apenas o resíduo que o corpo coloca para fora após o processo de digestão alimentar. Por isso, o cocô também é rico em informações sobre você e sua saúde. Não existe uma frequência certa para se fazer cocô. Embora o normal é que as pessoas o façam uma ou duas vezes por dia. Mas se você não se encaixa neste perfil e mesmo assim se sente bem, então está tudo bem. Para que você possa ter um cocô saudável, duas dicas são fundamentais. Beba bastante água e tenha uma alimentação rica em fibras. E caso você perceba anormalidades, como constância em intestino preso, dores na hora de fazer cocô ou até mesmo sangue em suas fezes, o ideal é procurar assistência médica. Dê atenção ao seu cocô, dê atenção à sua saúde.